Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas e vamos falar um pouquinho sobre a prova do líder que está durando até agora de manhã. Todos querem essa liderança apesar que alguns brothers já saíram, mas Arthur segue firme. E também Arthur e Juliette começam a trocar farpas, pessoal. Durante a prova Arthur pega Juliette, talvez falando dele para Gil. Arthur e Juliette trocam farpas durante a prova do líder. Arthur e Juliette pessoal tiveram um breve desentendimento durante a prova do líder Arthur viu Gil e Juliette conversando e pensou que estavam falando sobre ele. Arthur reclamou de Juliette e os dois trocaram farpas Arthur disse, o que Gil? Falou alguma coisa de mim? perguntou Arthur para Gil. Gil negou. Não, por quê? A Gil olhou para mim na hora que você falou pensei que tivesse falado de mim só pensei, porque ela olhou para mim justificou. Pouco depois Arthur desapafou com Rodolfo Ai ai, Juliette é chata, cara. Reclamou Juliette ouviu o comentário e questionou Arthur. É o que? Perguntou Juliette. Arthur disse, chata. Ele respondeu Juliette, eu? Tu é tão bobo que eu nem sabia do que ele estava falando Bestão Disse Juliette para Arthur Tu tá errado Finalizou Juliette se afastando dele Pouco depois Juliette cutucou Arthur novamente Pessoal Quando a carapuça serve é triste Arthur se irritou com o comentário Juliette fez o seu Que garota chata Disse Arthur reclamando E ai pessoal, o que que vocês acham? Arthur tá com os nervos Afro da pele Essa prova que tá durando até essa hora Tá todo mundo correndo atrás Dessa liderança Porque é garantia de mais uma semana na casa E ainda tem as provocações Que já faz parte mesmo do jogo Pra desestabilizar aquele Que tá me concorrendo Deixa ai nos comentários Eu quero pedir a você Se você ainda não for inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like Ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos Você está recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo